RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos estudar duas propriedades das integrais indefinidas. Repare que eu já coloquei essas duas integrais aqui na tela. Essa primeira está dizendo que a integral indefinida da soma de duas funções é igual à soma das integrais indefinidas de cada uma dessas funções. Já essa outra diz que a integral indefinida de uma constante, ou seja, algo que não é uma função de x, vezes f é igual a essa constante vezes a integral indefinida de f . Uma forma de pensar nessa propriedade é que podemos tirar essa constante dessa integral. No futuro, a gente vai ver que essas duas técnicas são muito úteis. Agora, se você está satisfeito com o que está escrito aqui, é só seguir em frente. Mas, se você gosta de demonstrações, é só continuar assistindo aqui esse vídeo, já que eu vou apresentar argumentos que vão validar essas propriedades. E, para isso, vamos utilizar as propriedades das derivadas. Sabendo disso, vamos começar aqui pela primeira. Vamos derivar em ambos os lados dessa igualdade para ver se, ao fazer isso, essa igualdade se mantém. Bem, vamos fazer aqui. Vamos derivar em relação a x em ambos os lados aqui. Derivando em relação a x aqui do lado esquerdo, a gente tem que isso aqui vai se tornar, seja lá o que tenha dentro da integral indefinida. Afinal, a derivada da integral de uma coisa é igual a essa coisa. Assim, isso aqui vai se tornar apenas f mais g . Agora, o que isso aqui do lado direito vai se tornar? Bem, podemos apenas aplicar uma das propriedades da derivada. A derivada da soma de duas coisas é a mesma coisa que a soma das derivadas dessas coisas. Bem, isso aqui vai ser um pouquinho mais demorado, mas isso aqui vai ser igual à derivada em relação a x dessa primeira parte mais a derivada em relação a x dessa segunda parte. Bem, essa primeira parte aqui é a integral de f dx, e essa segunda parte é a integral de g dx. Agora, o que são essas coisas? Bem, essas coisas aqui, eu vou escrever o sinal de igual aqui, ok? Então, isso aqui vai ser igual à derivada disso em relação a x, que vai ser apenas f , mais a derivada em relação a x disso aqui, que vai ser apenas g . Logo, isso aqui é obviamente verdadeiro, a igualdade se manteve. Agora, vamos resolver isso aqui, vamos fazer a mesma coisa, vamos calcular a derivada de ambos os lados, ou seja, a derivada em relação a x disso aqui e a derivada em relação a x disso aqui. A gente já percebe logo de cara que o lado esquerdo vai se tornar c vezes f . Agora, o lado direito vai se tornar... Bem, nós sabemos das propriedades da derivada, em que a derivada de uma constante vezes alguma coisa é a mesma coisa que a constante vezes a derivada dessa coisa. Sendo assim, temos que isso aqui vai ser a constante vezes a derivada da integral indefinida de f dx. E tudo isso aqui vai ser igual a c vezes f . Então, mais uma vez, você pode ver que a igualdade claramente está se mantendo. Bem, eu espero que isso faça você se sentir bem em relação a essas propriedades. Mas, claro, além disso, o mais importante é que você saiba quando utilizá-las. Então, como exemplo aqui, vamos supor que eu queira calcular a integral indefinida de x² mais o cosseno de x. Bem, vamos utilizar uma das propriedades que vimos aqui. Como visto, isso é a mesma coisa que a integral de x² dx mais a integral do cosseno de x dx. Dessa forma, sem dúvida, fica bem mais fácil de calcular a integral. Agora, vamos supor também que a gente queira calcular a integral indefinida de π vezes o seno de x dx. Bem, podemos tirar a constante aqui dessa integral. Afinal, π não é dependente de x. Assim, essa integral é igual a π vezes a integral de seno de x dx. Enfim, essas duas propriedades são muito úteis e eu espero que elas te ajudem muito ainda no futuro. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente viu aqui. E claro, como sempre, quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!